Sextou, sexta com boas oportunidades nessa data FIFA que a gente começou. Vamos ter alguns jogos de seleções, então vamos nos preparar junto para tentar extrair o máximo de valor possível nessa data FIFA. E aí, trader, tudo bem com vocês? O show aqui na área para mais um vídeo aqui da análise do PRO, nosso programa diário, onde eu tento trazer as melhores oportunidades do dia e te preparar. Tento fazer essa análise pré-live junto com você para te ajudar a ir para o live mais preparado para conseguir extrair valor do mercado. Essas análises pré-live são todas focadas por trade esportivo, mas também vai ajudar com certeza você que é panter a estar conseguindo extrair mais valor. Beleza? Uma sexta-feira onde a gente vai ter aqui qualificações da Eurocopa principalmente, mas também vamos ter alguns jogos da Série B da Itália e Série B do Brasil. Beleza? Mas antes de começar, vamos falar como sempre do dia anterior. O cara, o único jogo que eu trouxe em destaque foi o do Yokohama Marinos. Ele acabou conseguindo a vitória aqui, um jogo bem suado. Eu trouxe para o Lei Urawa, que seria a vitória do Yokohama ou o empate, né? Acabou que bateu e trouxe também para o Over 1,5. Então a gente teve um acerto e um erro. Um dia que eu não trabalhei, fiquei em off, mas já trabalhei hoje nos jogos que eu analisei ontem, né? Da Eurocopa. Então, se você quiser ver qual é o meu resultado diário, eu estou fazendo um projeto de 100 dias lá no meu Instagram, onde vocês vão poder estar acompanhando tudo o que eu faço diariamente. É o Show Trader, está aqui embaixo. Beleza? Vamos já para esse dia 13, para essa sexta-feira, cara. E o jogo que eu trago aqui para o Lei Zebra é somente um. Da qualificatórias da Euro. Portugal e Eslováquia. Cara, o time de Portugal é um time que começou muito bem aqui a fase de grupos. Está realmente muito, muito forte. Seis jogos, seis vitórias, 24 gols feitos e nenhum marcado. Está com uma média de quatro gols por jogo, uma média altíssima. Vai pegar o time da Eslováquia, que também vem muito bem, que só perdeu para o Portugal, né? E vem com oito gols feitos e só tomou dois. Mais um grupo que o Portugal pegou, cara, um grupo muito fácil. Tirando aqui a Eslováquia, todos os outros times são muito fracos, estão com bastante dificuldade. E mesmo contra a Eslováquia, eu acho que dificilmente Portugal vai vacilar vindo dentro de casa. Já é uma odd que começa alta, mas é o jogo que eu vejo com a tendência maior de Lei Zebra. Às vezes a gente consegue achar essa oportunidade. Às vezes Portugal não começa com um ritmo tão alto. Essa odd consegue vir ali 13, 14. E a gente pegar quando o Portugal entrar no jogo. Acho que tem tudo para o Portugal ganhar esse jogo. Até mesmo golear sem muita dificuldade. O time está muito bem, muito encaixado. O outro jogo que eu trago aqui, que me chama bastante atenção para o método de Lei Zebra, é Criciúma e Chapecoense. Cara, o time do Criciúma que ainda tem chances, sim, reais, de conseguir a classificação. Cara, o Criciúma que está com 51 pontos atualmente. E se a gente bota aqui o Guarani, está com 54. Três pontos em sete rodadas. É totalmente possível. Mas para isso precisa ganhar as partidas. Não pode vacilar. E vai pegar o Chapecoense, que está justamente o contrário, cara. Que está a quatro pontos aqui de distância da Ponte Preta, que é o primeiro time fora da zona. Então, a Chapecoense precisa ganhar ou ganhar. Tentar tirar esses pontos aqui. Então, um jogo que tem muita necessidade. Isso já me dá uma tendência de ser um jogo mais aberto, mais para gols. Porque o empate não é bom para nenhum dos times, cara. Pelo contrário, o empate é muito ruim para os dois. Então, os dois times vão vir querendo bastante essa vitória. O time do Criciúma, cara, tem sido um mandante muito forte, muito bom. Se a gente for ver o quarto melhor mandante do campeonato, realmente tem jogado muito bem. E a Chapeco tem sido um visitante bem fraco. 15º visitante. Só ganhou três fora de casa. Então, cara, tudo me indica que tem muita tendência de ser um jogo bom para o Criciúma. Um jogo bom para o Leishap. Apesar da Chape ter essa necessidade dela precisar, cara. É um time muito ruim, que não jogou bem a temporada toda. Então, não acho que vai ser diferente. Quando a gente olha aqui a Reis, a Chape vem de três empates e duas derrotas. O Criciúma vem de duas vitórias, duas derrotas e um empate. Então, até a Reis do Criciúma já mostra que é um time um pouco mais preparado. Não sei se é um jogo que tem uma tendência tão forte para a Lei Zebra, mas eu acho que pode acontecer. Então, trouxe aqui para a nossa lista. Para a Lei Parel não trouxe nenhum jogo. Para a Over 2.5 também não trouxe nenhum jogo. Para a Over 1.5 trouxe cinco oportunidades aqui para a gente. Primeiro, Holanda e França. Cara, um jogo muito difícil. Um jogo que eu não trago para o Matt Odds, porque eu acho que vai ser realmente bem complicado. A França aqui vem como líder do grupo. Cinco jogos. Não perdeu nenhum. Se você olha por isso, você já pode dizer, ah cara, pode ser um Lei Holanda. Mas a Holanda vem dentro de casa. A Holanda que só perdeu para a França e que jogou muito bem. A Holanda que tem uma bola aérea muito forte. Uma bola aérea bem interessante. E pode ser um ponto a ser explorado nesse jogo. Eu acho que a França tem capacidade de dar um Lei em cima da Holanda? Tem. Mas eu acho que é um Lei muito complicado. A Holanda não é um time bobo. Então, eu prefiro ficar de fora desse jogo no Matt Odds. Acho que é um jogo bem complicado. E acho que tem uma tendência muito interessante para gols. Por que tu não traz com 2.5, Shua? Cara, são dois times com defesas boas. Que estão tomando poucos gols. Então, acho que pode ser um jogo bem estudado. Um jogo bem difícil. Então, não vou me expor diretamente em muitos gols. Acredito que o Over 1.5 seria a opção mais segura. Na República da Irlanda e Grécia. Outro jogo que me chama a atenção para o Over 1.5. São dois times aqui que estão no meio do grupo aqui. No mesmo grupo aqui. A Grécia está um pouquinho melhor com 9 pontos. E a República da Irlanda está com 3. Praticamente não tem mais chance de nada. A Grécia ainda tem chance. Tem que buscar. Mas vai competir contra um time muito forte. Que é o time holandês. E as chances são bem baixas. Para o Over 1.5. Acho que é uma boa tendência. Porque a gente vê aqui o time da República da Irlanda. Está com uma média de 2 gols por jogo. O time da Grécia está com uma média de 3 gols por jogo. Então, acho que tem uma tendência boa. Os dois times vão tentar buscar. A Grécia está fora de casa. Então, acho que o Over 1.5. É a tendência mais segura. Acho que o Meteor vai ser bem complicado nesse jogo. Outro jogo que tem tudo para sair bastante gol. Austria e Bélgica, cara. Dois times muito bons. Que estão também brigando pela liderança. Estão praticamente iguais aqui. Quatro vitórias cada um. E um empate, né? Eles que empataram entre si o jogo. Então, agora vamos tentar aqui o confronto. Para tentar ver quem vai ficar na liderança do grupo. Um confronto que vale muito. Dois times que tomaram pouco os gols. E que fizeram bastante. Acho que pode ser um jogo bem estudado. E aqui, um grande destaque. Dois times com bolas aéreas muito fortes ofensivamente. Também são bons na defesa. Mas, principalmente, na ofensiva. Então, acho que pode ser um jogo muito bom para estar trabalhando bolas aéreas. Que eu acho que vai ser uma arma muito utilizada por ambas as equipes. Para tentar sair esse gol. Porque, provavelmente, vai ser um jogo muito disputado. Com dois meios de campos muito fortes. E que vai dar dificuldade de sair gol, talvez, na bola rolando. Então, acho que nas bolas paradas pode ser uma ótima oportunidade. Também trago por over 1,5. São dois times que marcaram bastante over 1,5. Acho que vai ser bem interessante aqui esse jogo. Islândia contra o Luxemburgo. O time da Islândia que vem como favorita dentro de casa. Mas, não tem feito uma boa campanha, cara. Eu não concordei tanto com esse favoritismo. Vai pegar o time do Luxemburgo. Que também não é um time muito bom. É um confronto bem complicado. Eu acho que vai ser bem difícil para o Matt Schoes. O time do Luxemburgo não está dando facilidade. E acredito que o over 1,5 tem uma boa tendência. Porque a Islândia está em casa. Ela tem uma tendência a marcar mais gols aqui dentro de casa. E agora, o time do Luxemburgo também é um time que está marcando. Está tomando bastante gol. Então, acho que o over 1,5 seria a entrada mais segura para esse jogo. O time da Islândia tem uma boa bola aérea. Também pode ser uma oportunidade a se trabalhar nesse jogo. Slovakia e Portugal também trouxe para o over 1,5. Esse aqui talvez era o jogo que eu tenho mais tendência para o over 2,5. Ou para o ambas marcam. Mas eu acabei indo no mais seguro somente no over 1,5. Para o ambas marcam também trouxe o jogo da Austria e Belche. Igual eu falei, dois times muito fortes. Dois times que tem uma tendência muito de marcar gol. E acho que o ambas marcam encaixa bem nesse jogo. Para quem quiser se arriscar, não botei aqui na lista. O 2,5 também pode ser uma boa. O ambas marcam veio um pouco mais baixo. Mas eu acho que tem uma tendência bem legal aqui nesse jogo. Para a over H3 trouxe o jogo da França e Holanda. O time da Holanda tem uma boa tendência de fazer gol no over H3. O time da França não tão grande. Mas ainda assim é um time bom. Que está tendo uma tendência boa nos últimos jogos. 8 de 10. Mas a Holanda tem a tendência maior. Então acho que tem tudo para estar saindo over H3 nesse jogo. A Austria e a Bélgica. Dois times também com tendências fortes. Principalmente o time da Bélgica. E como a Austria vai estar em casa. Eu acho que essa tendência pode até se aumentar deles. Então também gosto para trazer para o over H3. Portugal não precisa nem falar. Está marcando muito over H3. Está indo muito bem. Então acredito muito nesse gol cedo de Portugal. Nas bolas paradas. Já comentei aqui com vocês. Vou trazer a bola parada da República da Irlanda. Para trabalhar. Aqui ambos os times eu gosto. Aí eu vou dar uma lida no live. Para ver como está se encaixando as bolas paradas. A bola parada da Islândia em cima do Luxemburgo. Acho muito boa. Portugal em cima da Eslováquia. E aqui. Cara o time do Criciúma foi um time que fez bastante gol de bola parada. De escanteio. E a Chape tomou bastante gol de escanteio. Principalmente no final do jogo. Então pode sim ser uma arma a ser utilizada nesse jogo. Buscar esses Leishaps. Num momento de bola parada. Pessoal. Esse aqui foi o resumão do vídeo. Tem bastante jogo. Bastante oportunidade. Não é um dia que me parece que vai ser muito bom para o Matt Odds. Mas às vezes surpreende. Vocês sabem que eu nunca fecho meu leque. Eu gosto de deixar o leque aberto. Vou estar acompanhando aqui os jogos. E às vezes a gente pode encontrar um padrão aqui na Holanda. Mas não é o padrão que eu espero. Quando eu deixo fora do meu radar. Eu já exijo mais. E eu gosto de fazer isso. Porque eu acho que vai ter um jogo muito complicado. E a gente pode se botar na posição ruim. Vou pedir seu like. Cara. Se você curtiu o vídeo. Deixa o like. Me ajuda demais. Se inscreve no canal aí. Tamo junto. E até a próxima.